A militância petista e o diretório do Partido dos Trabalhadores de Sergipe realizarão nesta sexta-feira uma homenagem a Marisa Letícia Lula da Silva, que faleceu nesta quinta. As homenagens à ex-primeira-dama Marisa Letícia começaram com dirigentes do PT sergipanos carregando cinco velas para representar as regiões do Brasil, rosas vermelhas e as bandeiras do Brasil, PT, Mulheres do PT, CUT e de movimentos Negro, UGT, PCdoB, MST, CTB e MPA, que representam a construção do socialismo e da luta dos trabalhadores no Brasil. O ato em homenagem a Marisa aconteceu em frente à sede do PT em Aracaju. Ela começou a vida como empregada doméstica, ela fez a primeira bandeira do Partido dos Trabalhadores, ela fez a mão, foi ela quem fez, a CUT foi criada na casa dela, ela ao lado do marido, portanto ela é uma militante e participou da construção de parte da história do Brasil e que é a história do povo brasileiro. Marisa Letícia era católica e participava das comunidades eclasiais de base e também da pastoral operária desde os anos 70. O culto em homenagem à ex-primeira-dama foi ecumênico, representados pelo espírita Chico Buxil, pelo padre Givanildo, pastor Paulo Marinho e pela Ialorixá, Maria Angélica de Oliveira. O Partido dos Trabalhadores, ele é ecumênico, ele acolhe todas as religiões, ela acolhe os ateus. O partido tem que, nesse momento, estar em vigília, acompanhando e sendo solidário ao sofrimento da família, do nosso companheiro Lula e, ao mesmo tempo, acreditando que suas energias são muito positivas, sempre foi uma mulher muito tranquila e uma mulher que contribuiu bastante com o crescimento das mulheres do Partido dos Trabalhadores.